Vamos então ao último item dessa sessão, que é o de número 4, processos 48.500.000.23.28.2017.11 e 48.500.000.17.62.2017.75. Sanções administrativas referentes à central geradora fotovoltaica Coremas 1, otorgada a Coremas 1 geração de energia SPE limitada, localizada no município de Coremas, Estado da Paraíba. Diretor relator, André Peptoni da Nóbrega. Então, por meio da portaria 220 de 2015, a SPE, SESP Coremas, foi autorizada a estabelecer-se como prototão independente de energia elétrica, mediante a implantação e a exploração da central geradora fotovoltaica denominada Coremas 1, no município de Coremas, Estado da Paraíba, com 30 megawatts de capacidade instalada, limitada por controle de potência dos inversores e 6,9 megas média de garantia física de energia, constituída por 30 unidades geradoras de 1,019 megas. A SFG, mediante o Memorando 51, de 24 de fevereiro de 2017, informou à Superintendência de Concessões e Autorização de Geração Abertura de Processo Punitivo, para revogar a outorga de autorização da Coremas 1, Geração Nova Razão Social da SPE, SESP Coremas 1, com lavratura do Termo de Intimação nº 1047, de 23 de fevereiro de 2017. Por intermédio do ofício 400, de 11 de abril de 2017, a Coremas 1, Geração de Energia, foi notificada a se manifestar quanto à aplicação das penalidades a que estava sujeita pelo descumprimento às obrigações decorrentes do edital do leilão em que comercializou a energia. Em 24 de abril de 2017, a autorizada apresentou defesa. Na 14ª Reunião Pública Ordinária de 2017, realizada em 25 de abril, a diretoria da ANEL decidiu arquivar o Termo de Intimação nº 1047, lavrado pela SFG, em desfavor da SPS-ESP Coremas, atualmente denominada Coremas 1, Geração, sem prejuízo da avaliação acerca da aplicação de penalidade decorrente da caracterização do atraso da implantação da usina. A decisão resultou na emissão do despacho 1137, publicada no Diário Oficial da União, em 27 de abril de 2017. Pelas correspondências sem número, de 4 e 11 de julho de 2017, a autorizada apresentou manifestação complementar ao ofício 417. A SCG, por meio da nota técnica 677, de 18 de agosto de 2017, analisou a manifestação da autorizada e recomendou à diretoria da ANEL aplicar a penalidade de advertência à Coremas 1, pelo atraso na implantação da usina, e devolveu o processo citado à SCG para proceder o seu arquivamento. No 34º Sorteio Público Ordinário 17, realizado em 28 de agosto, o processo foi distribuído a essa relatoria, e a superintendência, mediante o memorando 232, de 30 de agosto de 2017, complementou o exame do processo e recomendou à diretoria da ANEL declarar que, enquanto andamento das ações e providências dos empreendedores da implantação das usinas a ser acompanhado pela SFG, demonstrar diligência e viabilidade de entrada em operação, não há motivos para a ANEL aplicar a penalidade de resolução do contrato de energia de reserva, devido ao atraso nos marcos do cronograma de implantação ao relatório. Procuradoria. Foi relatado que a SCG propõe a aplicação de uma penalidade de advertência e o arquivamento do processo. No âmbito do poder sancionatório, a agência pode aplicar tanto penalidades contratuais quanto penalidades regulatórias, que estão aquelas previstas na Resolução 63. Então, antes da deliberação, a Procuradoria sugere que somente se avalie se essa penalidade de advertência é fundada no descumprimento do contrato ou ela é uma penalidade daquelas previstas na Resolução 63. Porque aí, na realidade, tem que ser feito todo o rito da 63, inclusive nem a própria SCG tem a competência regimental para aplicar penalidades que estão previstas na 63. A diretoria da ANEL, ao deliberar pelo arquivamento do termo de intimação 1047-2017, recebou a necessidade de avaliar a aplicação de penalidades decorrente do atraso na implantação do empreendimento, conforme previsto no capítulo 16 das penalidades do edital. Então, veja que aqui há uma particularidade. Nós temos atraso em função da 63, que é coordenada pela SFG, e aqui é um atraso oriunda do edital, que é um processo que corre na SCG, que faz a gestão do contrato. Só destacar essa particularidade, que ela vai ser importante para o deslinde da questão. Destaca-se que o edital também prevê, no item 11.8.2.3, que no caso de descumprimento do cronograma físico apresentado à ANEL, implicará, além das penalidades previstas na regulamentação específica, a execução da garantia de fiel cumprimento. Como processo administrativo instaurado, especialmente para esse fim. Em resposta ao ofício 400, referente à aplicação das penalidades a que estava sujeita pelo descumprimento das disposições do edital do CER, a autorizada argumentou que os fatores que ensejaram a abertura desse processo já estavam equacionados. Sustentou que, no recurso ao termo de intimação 1047, demonstraram a factibilidade da usina fotovoltaica Coremas 1, o que resultou no arquivamento do termo de intimação. Acrescentou que, apesar de ter demonstrado a viabilidade do empreendimento, foi instaurado o processo com vistas a executar garantia de fiel cumprimento e aplicar penalidades, o que contrariava o posicionamento da SFG e da diretoria da ANEL. Baseada nesses argumentos, requeriu o afastamento de qualquer punição em razão dos comprovados esforços na implantação da usina fotovoltaica Coremas 1 e do arquivamento do termo de intimação nº 1047-2017 da SFG. A SFG, ao examinar tais justificativas, observou que, na decisão em que a diretoria da ANEL deliberou pelo arquivamento do termo de intimação, foi ressalvada a necessidade de avaliar a possibilidade de aplicar penalidades advindas do atraso na implantação do empreendimento. Verifica-se que a diretoria, para arquivar o termo de intimação, reconheceu fatos novos e relevantes apresentados pela interessada, que demonstrou evidências expressivas da viabilidade do empreendimento, como ordem de serviço para início da suspensão vegetal e da terraplanagem, comprovação de financiamento, assinatura do contrato na modalidade de APC, informação de acesso emitida pelo ONS e plano de estruturação concatenado para a implantação da univisina fotovoltaica de Coremas 1. Ocorre que, apesar de tais providências e da conclusão de que a implementação do empreendimento ainda era viável, o descumprimento ao cronograma aprovado no ato autorizativo estava configurado. Ressalta-se que a autorizada teria estimado atraso de quatro meses no marco início de operação comercial, único não descumprido até o momento. Por essa razão, foi instaurado o processo para avaliar a penalidade passiva de aplicação pelo descumprimento nos termos de edital, consoante o estabelecido no item 16.1 deste, em que, pese o atraso no cronograma de implantação da usina, constata-se nos autos a diligência com o intuito de comprovar a viabilidade do empreendimento, informando o andamento do projeto e demonstrando os esforços envidados para que a univisina fotovoltaica Coremas 1 entre em operação comercial, conquanto fora do prazo originalmente previsto. Segundo a SCG, em reunião realizada em 6 de julho de 2017, os representantes da autorizada e de investidores atualizaram as informações sobre o andamento das obras, reforçando que envidaram todos os esforços para que até 1 de fevereiro de 2018 o empreendimento entrasse em operação comercial. A SCG ressaltou o fato de a autorizada ter informado não ter interesse em participar do mecanismo competitivo de descontratação de energia de reserva, de que trata o decreto 9.019, de 2017, comprometendo-se, assim, a entregar energia originalmente contratada. E, por essas razões, a SCG, baseada nos princípios da razoabilidade da Boa-Fé, recomendou à diretoria afastar a aplicação da penalidade prevista nos itens 16.1.2, 16.1.3 e 16.1.4, do edital do leilão nº 8, de 2014. A superintendência concluiu, contudo, que a autorizada devia ser advertida pelo descumprimento ao cronograma de implantação acordado com o poder concedente nos termos do edital 8. E sobre a execução da garantia de fiel cumprimento, a SCG afirmou que, no que tange a execução de garantia de fiel cumprimento, presente do item 11.8.2.3 do edital 8, de 2014, não se constitui como sanção administrativa propriamente dita. Assim, somente deve-se recorrer a ela caso multas eventualmente aplicadas não sejam recolhidas pelos agentes, o que não é o caso até o momento no empreendimento de Corema 1. Portanto, com o entendimento de que a execução da garantia de fiel cumprimento é espécie garantidora dos valores aplicados em multa, conforme previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e considerando a recomendação para aplicação de advertência, o processo citado referente à execução da garantia de fiel cumprimento da usina de Corema 1 deverá ser arquivado ao que recomenda a SCG, sendo retomado apenas em caso de situação futura que enseja a sua execução. Diante disso, a SCG recomendou arquivar o processo referente à execução de garantia de fiel cumprimento, podendo ser reaberto em caso de situação futura que enseja a sua execução. E a superintendência, considerando que a empresa obteve êxito em comprovar a viabilidade do empreendimento, recomendou fosse acatado o pleito da autorizada com vistas a declarar que, enquanto o andamento das ações e providências dos empreendedores na implantação das usinas a ser acompanhado pela SCG e demonstrar a diligência de entrada em operação, não há motivos para não aplicar a penalidade de resolução do contrato de energia de reserva. A esse respeito, entende-se, não haver necessidade desse tipo de declaração, haja vista que o acompanhamento é feito a todo o tempo, ele é CFG, referente à construção e implementação da usina. Esse é o acompanhamento que vai indicar as providências que deverão ser adotadas pelo ANEL, caso sejam identificados novos atrasos de cronograma. Então, a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48500002328201711 voto por aplicar a penalidade de advertência à Corema Zoom, geração de energia, pelo atraso na implantação da usina fotovoltaica Corema Zoom e arquivar o processo 48500001762201775, referente à execução da garantia de fiel cumprimento da usina de Corema Zoom, é o voto. Em discussão? Aqui está mencionado, mas ainda não ficou claro para mim, não sei se não compreendi bem. Então, essa sanção aqui de advertência é com base no qual dispositivo do contrato, do edital? Porque nós afastamos um conjunto aqui para não executar a garantia. É um conjunto de itens do edital. Não afastado é o 16, 1.2 para frente. É o 16, 1.1? É esse aqui? É o capítulo 16, do edital das penalidades. Aí está lá o 16, 1, 2 e 1, 3. Pois é, não. O 16, 1, 2 até o 3, o 4, nós afastamos para não executar a garantia. O que prevê a advertência é o 16, 1, 1, não é isso? O 16, 1, 1. Ele é que prevê, aí não é no âmbito da 6, 3, como comentou o procurador, esse aqui é no âmbito do descumprimento do contrato. Quer dizer, que aí é uma aplicação que está, vamos dizer assim, está respaldado no edital, nesse item aqui, não é isso? É a suspensão, a aplicação dessa ação de suspensão. E essa aqui, ela foi observada o rito estabelecido. Ou seja, o agente foi notificado que será aplicada aquela questão toda que nós até discutimos no item anterior. Eu só não sei se não seria importante a gente deixar bastante claro aqui no dispositivo aonde que nós nos calcamos a aplicação. Eu acho que, como ele é um pouco diferente, os outros, todos a gente coloca, aplicar devido ao autoinflação, não sei o quê, eu acho que era importante, de acordo com o edital, não, 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 não. Eu acho que era bom. Viu, André? A gente coloca a penalidade, quando com o item 1.1 do capítulo 16, do edital, tal, complemento. Isso, eu acho que era interessante. A penalidade do item 16.1.1 é a advertência. Você está aplicando a penalidade por atraso. Então, o atraso está definindo o cronograma em outro item do edital e você decidiu, então, descumpriu o item 11 e aplica a penalidade do item de advertência que está previsto no edital. Isso, tem isso. Eu acho que tem que deixar claro aqui, né, Tiago? Para não parecer que saiu do nada. Da 63. É, da 63, aí não tem o autoinflação, aí fica... Bem, então, só para ele se compreender, o que você está dizendo é que o que ele descumpriu é o item 11. Ele descumpriu o cronograma que está no item 11.8.2. Então, tem um cronograma lá que ele descumpriu. Esse foi o problema dele. Foi a infração cometida, vamos assim chamar. Aí, o item 16.1 diz que, independente da 63, qualquer descumprimento das disposições do edital, inclusive aquela, é sujeito às seguintes infrações. Advertência, multa, suspensão temporária, declaração de renda unidade. Então, você escolheu a penalidade de advertência, mas a infração não é da do 16.1.1. É a tipificação. Então, veja só, aqui a gente entra na tipificação. Então, a proposta que faço é aplicar a penalidade de advertência, vírgula, conforme o item 16.1.1 do capítulo 16 das penalidades do edital do LER 8.2014, vírgula, a Coremas 1 geração de energia pelo atraso na implantação da usina de Coremas. Acho que a tipificação que o Tiago se refere, a princípio não me parece pertinente estar constante aqui no dispositivo. Acho que a gente tem que apontar a infração, que é a advertência que está parada no item 16.1.1. Agora, a modalidade é o atraso que está no 11, mas aí a gente não precisa especificar no dispositivo. A gente só aponta que por que está tendo essa infração? Pelo atraso na implantação da usina de Coremas. Isso guarda paralelismo com os processos oriundos da 63. É, mas eu acho que aí atende, porque você está dizendo o seguinte, aplicar a sanção prevista no item 16.1, 16.1.1, por ter descobrido o cronograma. Na verdade, o cronograma é o item 11. Não, não, ok, mas está escrito o que contém o item 11. É, é isso que eu falo, eu paralelizo com a 63. A 63 a gente coloca o porquê no ato. É que na 63, quando a gente coloca o áudio de infração, a gente deixa tudo lá na constatação, a gente só leva o final. Mas, nesse caso, não tem, então tem que deixar mais claro só. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. E aí proclamo que o diretor, então, decidiu por aplicar a penalidade e a advertência a Coremas 1, geração de energia SPL limitada, pelo atraso da implantação da unidade fotovoltaica Coremas 1. A penalidade é essa que está prevista no item 16.1.1 do edital, por ter exatamente descumprido o cronograma. E também arquivar o processo 48.500.00.17.62.2017.75, referente à execução da garantia de fiel cumprimento da usina fotovoltaica Coremas 1. Bem, esse era o último item da nossa pauta. Portanto, declaro encerrada essa 33ª reunião pública na área da diretoria. Bom dia a todos. Bom dia a todos.